Será que o uso da babosa durante a gestação traz algum risco? Como você deve saber, a babosa é muito utilizada na indústria da beleza, mas será que ela é segura para ser usada pelas grávidas? Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre as suas propriedades. A aloe vera é popularmente conhecida como babosa, é uma espécie de planta suculenta do gênero aloe. Ela é rica em vitaminas, minerais, compostos anti-inflamatórios, o que a torna um excelente aliado para os cuidados com a pele e também para os cabelos. Além disso, a babosa também tem propriedades cicatrizantes e hidratantes, o que a torna uma planta muito utilizada nos tratamentos estéticos e também em uso domiciliar. Quem é que nunca utilizou uma babosa, nem que seja para hidratar os cabelinhos? Conta aí pra mim! Só que muitas mulheres gestantes acabam utilizando a babosa aloe vera por via oral para reduzir o ganho de peso durante a gestação. No entanto, quando se trata de gestante, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com essa forma de uso da babosa, porque além dos efeitos já falados, essa espécie é rica em antraquinonas e também tem ação antihistamínica, vasoconstritora e laxativa. A ação laxativa devido às antraquinonas acabam estimulando a contração da musculatura lisa do intestino, o que vai aumentar o peristaltismo. E isso pode causar contrações uterinas e até aborto espontâneo, principalmente nos primeiros meses de gestação. Algumas literaturas ainda relatam risco de hemorragias e falam que ela é citotóxica. E no uso tópico, a babosa pode causar algumas reações alérgicas, o que pode ser bastante desconfortável. Muitos atribuem os efeitos negativos da aloe vera a uma substância chamada de aloína, ou também conhecida como barbaloína. Pela presença desse composto, em 2002, a FDA proibiu o uso da babosa nos Estados Unidos, principalmente pelo motivo das empresas que faziam uso não apresentarem os dados de segurança necessários. Aqui no Brasil, a Anvisa, em 2011, emitiu um informe técnico que proibiu o comércio de produtos de consumo à base de aloe vera, só que depois as empresas conseguiram uma liberação ao provarem que seus produtos não prejudicavam a saúde e tinham rigoroso processo de produção, estabilização e armazenamento. Mas eu reforço, se for algum produto por via oral, tenha cuidado, certifique de que o produto tenha registro na Anvisa e com tudo isso, mesmo assim, se você estiver grávida, não ingira esse produto. Então, não consuma a babosa, né? Porque pode gerar algum risco na sua gestação e na saúde do seu bebê. Em 2016, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou o extrato da folha inteira como possivelmente cancerígeno. Mas por que eu estou trazendo esses relatos, essas proibições e tal? Bom, eu estou trazendo tudo isso aqui para falar pra você que a utilização de plantas pode, pode nos fazer mal. A gente não pode continuar achando que só porque é uma planta, só porque é natural, só porque foi feito em casa, não vai fazer mal. Isso é um erro. Então, a gente tem que ter essa consciência para que a gente não prejudique a nossa saúde, aqui no caso, como a gente está falando de uma gestação, não prejudique também a saúde do bebê. Quando a gente fala com relação ao gênero aloe, existem mais de 550 espécies do gênero aloe e diversas espécies que são conhecidas como babosa. Nem todas terão os mesmos efeitos positivos, nem os mesmos efeitos negativos. Então, é preciso ter conhecimento para usar a espécie certa, além disso, tem que saber como utilizar, como preparar, que parte utilizar. A aloe vera mesmo, a sua parte externa é considerada venenosa, pode causar irritações se aplicadas na pele, complicações intestinais se for consumida. Então, tudo isso também irá influenciar nos benefícios e nos malefícios. Por isso, muito cuidado com os preparos caseiros. É preciso ter conhecimento para que isso seja feito. Então, muitas vezes a gente vê uma banalização. Muitas pessoas aprendendo na internet ou então sem aprender, pega lá a planta, faz as coisas em casa, utiliza, e aí depois não sabe o que foi que aconteceu que gerou determinado malefício. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e a gente utilize os produtos com segurança e da forma correta. Então, se você estiver grávida ou se você estiver pensando em engravidar, evite o uso da babosa durante a gestação, principalmente por via oral, realizar a ingestão da babosa. Não faça isso. E se você for utilizar a babosa por via tópica, é importante que isso seja feito com acompanhamento profissional. E se for utilizar algum produto, que o produto tenha registro na Anvisa e que ele seja liberado para ser utilizado durante a gestação. Então, tenha cuidado com tudo isso aí para a sua saúde e também para a saúde do seu bebê. Agora, me conta aqui se você sabia sobre os riscos da babosa durante a gestação. Se tiver alguma experiência, coloca aqui nos comentários e compartilha comigo. Eu vou amar saber. Eu amo estar aqui com você e compartilhar tudo o que eu sei. Se todo esse conteúdo te ajudou, te ajuda de alguma forma e você quer apoiar o nosso canal para que a gente possa continuar trazendo aqui conteúdo para você, mais e mais novidade, clica aí no botão Seja Membro. Se por algum motivo você não estiver vendo esse botão, eu coloquei o link na descrição desse vídeo. Então, rola o vídeo um pouquinho para cima e clica lá no primeiro link para você poder apoiar o nosso canal. Se você é estudante ou profissional da área da estética e quiser aprender mais comigo, abaixo desse vídeo, na descrição também, eu deixei lá vários links. Tem curso, tem consultoria, tem e-books, tem assinatura. Dá uma olhadinha lá, vê o que mais te interessa. Só clica e vem ser minha aluna. Antes de sair desse vídeo, deixa aí o seu like. O seu like me ajuda muito, fortalece o nosso trabalho e faz com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Se você ainda não for inscrita no nosso canal, clica aí e se inscreva para você receber tudo em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Eu deixei aqui algumas opções de vídeos, tá vendo? Escolhe aí um, clica e vem continuar aprendendo ainda mais comigo.